E quando se pede Ele pode dizer, pergunta uma pessoa, que um grupo está trabalhando como uma antena para ancorar uma nova energia. Nós dissemos ontem que um grupo seria uma antena para ancorar uma nova energia, quando cada membro daquele grupo está realizando em si a união da alma com a mente e com o corpo físico. Então, se cada membro de um grupo está trabalhando pela união do corpo físico com a mente e com a alma, está fazendo este alinhamento, então se cada membro está trabalhando isto, o grupo é uma antena. Agora, se no grupo uns estão trabalhando e outros não, ou se o grupo não está trabalhando isto suficientemente, ele não é uma antena ainda. O grupo é uma antena quando todos trabalham isto. E à medida que vão conseguindo, então este grupo vai captando as novas energias. E aí Obrigado.